Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a essa edição aqui express e especial do Live College BR. Hoje, quinta-feira, saiu, temos uma bomba de uma notícia internacional, saiu no top 100 da lista do draft da NBA de 2019. E Marcos Lousada, o Didi do Franca Basquete, está entre os 64 melhores jogadores da lista. Mas antes desse vídeo que nós vamos conversar com o Didi, já se inscreva no canal, dê o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos fazer o Didi entrar nesse draft da NBA. Bom, como a gente estava dizendo aqui, o Didi saiu nessa lista da ESPN americana, entre os 100 melhores jogadores para o próximo draft. Ele está na posição 64, a gente lembra, o Didi é um jogador do Franca, Ala, que vem impressionando não só os scouts aqui brasileiros, mas internacionais também. Transformando o jogo dele de 40 minutos nas minutagens de média, está com um aproveitamento absurdo nas bolas de 3 pontos. E o desenvolvimento do jogo, desde a transformação dele da LDB para o NBB, que está crescendo e sendo constante a evolução que a gente consegue ver. A infiltração dele está sendo muito boa, é um jogador que está sendo difícil de ser marcado. E a defesa dele está sendo um ponto positivo, que é um jogador que se dedica muito na defesa. O Elinho está contando muito com ele, principalmente para fechar jogos importantes. E o brasileiro tem grandes chances de ser draftado nesse ano já de 2019. Conversamos com o Didi rapidinho agora, eu fiz uma pergunta para ele. O que ele sentiu de estar nessa lista de Top 100? E você confere agora o que o Didi falou para a gente. Estou muito feliz de estar em Drotop 100, para ser grafitado pelo NBB. Acredito sim que eu posso sim ser grafitado, mas tenho muita coisa a trabalhar ainda. Tenho muita coisa para fazer aqui no Brasil ainda. E o meu foco agora é no NBB. Então só penso no draft depois que acaba o NBB e eu fizer minhas coisas aqui. E eu estou bem focado para essa temporada também. Boa! Isso aí, Didi. Bom, e mais uma pergunta para o Didi que fizemos aqui. Com os títulos que ele conquistou de Liga Sul-Americana, do Campeonato Paulista, se isso pode ter aumentado o estoque do market dele dentro do draft. E perguntamos sobre, caso vença a Liga das Américas e o NBB, o que isso pode impactar. Fala aí, Didi. Esses títulos que eu conquistei me ajudaram bastante a entrar no mercado do NBB. E agora, tendo a Liga das Américas, fazendo um ótimo campeonato, acho que vai me ajudar bastante a crescer e que eu também cresça no draft do NBB. Então, estou bastante focado para isso. Mas, como eu falei, primeiro quero cumprir minhas coisas aqui no Brasil, para depois pensar no NBB. Bom, Didi, caso você queira ver daqui a pouco, às 7 horas da noite, caso você esteja vendo esse vídeo hoje, quinta-feira, 7 horas da noite, Vasco e Franca, lá no Rio de Janeiro, com transmissão do NBB no Facebook. E no sábado, temos Franca e Botafogo, a partir das 2 da tarde, com transmissão da Band. Você pode conferir mais o Didi de perto e acompanhar essa trajetória dele, aí junto com o Live College para o draft de 2019. Bom, para você que ficou curioso para saber como está essa lista, vamos falar, né? O topo dela é comandada por Zion Williamson, que a gente já falou muito nesse canal, uma força incrível, jogador de Duke, que está com uma hype e produzindo muitos highlights, né? A gente sabe do potencial dele atlético, é um cara totalmente monstro no ataque, mas peca algumas coisas na defesa ainda, Zion Williamson encabeça a lista, sendo o número 1. Número 2 para RJ Barrett, que a gente também já falou muito dele. Na minha opinião, RJ Barrett tinha que ser o número 1 desse draft, mas a gente não sabe como vai ser o desfecho disso, só que fica ligado, eu acredito que RJ Barrett possa ter alguma coisa que vá surpreender você, RJ Barrett, na posição número 2. Na posição de número 3 dessa lista, Yamoran, jogador de Murray State, que a gente também começou a falar, e ele tem crescido muito nessa temporada do college, é muito atlético, já mostrou alguns sinais de atletismo impressionantes, como uma enterrada, inclusive sobre um outro jogador, que está nas redes sociais do Live College, você pode conferir aí. Na quarta posição temos Cameron Reddish, que perdeu o último jogo de Duke, ele não estava se sentindo bem, mas é um cara muito importante, a gente lembra do Big 3, de Duke, que é Zion, RJ e o Ken Reddish, é um gatilho nato, um ótimo arremessador, que a gente vai ficar de olho também. Na quinta posição, o Romel Langford, jogador ala de Indiana, que também deve ser selecionado nas cabeças aí, é um cara potencial atlético, um cara que chuta, que arremessa muito bem, para a temporada de freshman dele, está sendo muito importante, e impactando, não só a Indiana, como a Big 12, então, Romel Langford, é uma coisa que ele consegue transformar muito bem, são as finalizações ao redor do aro, coisas que alguns outros jogadores têm que melhorar nisso, então, Romel Langford é a quinta posição. Na sexta posição, na Sir Little, de North Carolina, não tem tendo muitos minutos com o Roy Williams, nessa primeira temporada, talvez ele até fique no college, difícil, mas há uma possibilidade de ele não ir para o draft, só que, ele está sendo muito bem cotado, e a gente sabe do potencial atlético dele, é muito forte fisicamente, é um jogador alto, com braços longos, que isso possibilita, arremesso de curta e média distância, que ele tem feito muito bem em North Carolina. Na sétima posição, Darius Gerland, armador de Vanderbilt, que a gente já falou também, inclusive aqui no canal, tem um vídeo dele, infelizmente se lesionou, está fora da temporada do college, mas, é o melhor armador dessa classe, quem tiver um time que estiver precisando de armador, Darius Gerland será selecionado. Na oitava colocação, Jared Culver, de Texas Tech, também, vem chamando muita atenção, um jogador atlético, com uma boa defesa, isso já é um diferencial no college, jogadores que defendem muito bem. Na nona posição, temos Deandre Hunter, de Virginia, Virginia continua invicta no college ainda, que é também um jogador de defesa, então Deandre Hunter, que consegue parar, é um jogador que vai marcar o seu melhor jogador oponente, então assim, o Hunter se destaca muito pela defesa, e é um cara que precisa melhorar nos arremessos de três pontos, para se adaptar à nova NBA. Na décima posição, temos Keldon Johnson, de Kentucky, o melhor jogador disparado de John Calipari, nessa temporada, o Ala vem tendo números expressivos, e o que mais chama a atenção nele, é que ele era um jogador que só infiltrava no high school, jogava muito próximo ao ar, e tem arremessado muito bem, então, Keldon Johnson, já se adaptando também à NBA, vem buscando essas bolas de três pontos. Na décima primeira posição, quem aparece nessa lista, é o Secu Dubuier, o jogador da Guiné, jogador da Guiné, que a gente vai fazer um novato especial sobre ele, para falarmos somente sobre esse prospecto internacional, que está dando muito o que falar. Fechando essa lista, temos Ball Ball, é isso mesmo, Ball Ball, vamos, vai, a gente sabe que vai ficar fora dessa temporada, era um cara de 2 metros e 21, impressionante, que arremessa bolas de três pontos. Se você quer conferir mais sobre o Ball Ball, também tem um vídeo no canal sobre ele. E na décima quarta posição, na décima quarta posição, Rui Hashimura, o japonês sensação de Gonzaga, que está destruindo, venceu o Duke, é um jogador completo, que já joga, já está na seleção japonesa profissional, já disputou mundiais, já disputou Copas da Ásia, então assim, é um jogador pronto para a NBA, Rui Hashimura, vale ficar muito de olho, é um jogador mais velho, inclusive, já tem 21 anos, então, ele é um jogador totalmente especial para essa classe. Essas são as 14 primeiras cabeças da lista, que a gente tem certeza, que estarão no draft de 2019, que acontece no dia 20 de junho, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Barclays Center, em Brooklyn. Então, fica ligado aí, para você ficar por dentro do draft, mais um pouquinho, mais perto de tudo, se inscreva no canal, curta esse vídeo já, compartilhe, vem com a gente, vem para o Live College, que 2019 será muito sucesso. Tamo junto, um beijo e tchau, tchau.